E eu vou falar hoje pra você que tá tudo bem errar. Como assim? Na verdade, se a gente entender e aceitar que a gente erra um monte de vezes e a gente lidar com os nossos erros, os nossos fracassos de uma forma um pouquinho mais leve, a nossa vida fica mais divertida, né? Fica um pouco mais tranquila, a gente consegue lidar com esses erros de uma forma mais natural. E aí vem a palavrinha do dia de hoje que é autocompaixão. Você já deve ter ouvido, as pessoas têm falado muito sobre autocompaixão, que é exatamente a gente ter o poder da gente ser gentil com a gente mesmo, principalmente naqueles momentos em que somos mais vulneráveis, em que a gente erra, em que a gente fracassa, que acontece com todo mundo. E aí a minha pergunta é por que a gente não é capaz de tratar a gente bem nos momentos difíceis exatamente como a gente cuida de um amigo ou de um filho? Pelo contrário, né? A gente chicoteia, a gente se culpa, a gente diz que somos fracassados, somos incompetentes, a gente nos trata muito, individualmente a gente se trata muito mal. E aí a minha mensagem aqui pra você é, tá tudo bem errar, faz parte. E eu queria, inclusive, te fazer um convite pra que você passasse, a partir de hoje, a, primeiro, diminuir o seu nível de exigência com você mesmo. Então, toda vez que você desejar, né, que você seja perfeito no seu trabalho, que você seja a melhor mãe ou pai do mundo pra com seus filhos, que você baixe já um pouquinho esse nível de exigência pra um nível de preferência. E isso é só no seu modelo mental, no seu pensamento de todos os dias. Ao invés de falar, eu exijo que eu seja a melhor profissional, eu vou falar, eu prefiro que eu seja. Porque se eu não for, tá tudo bem, tá tudo certo, ninguém morre com isso, não é o fim do mundo, nada vai acontecer. E você, pelo contrário, diferente do que muita gente pensa, quando você sai desse super nível rígido de exigência com você e vai pra um nível de preferência, primeiro, é a sua sensação de leveza. E depois, essa aceitação de se algo não der certo exatamente como planejado, é algo que vai te motivar a ter uma mente de crescimento. E não vai te estagnar e te paralisar. E isso é diferente, porque as pessoas acham que se elas não forem com esse nível de exigência, elas não serão boas o suficiente. E não, isso que muitas vezes pode, inclusive, estar te bloqueando. Então, o meu convite aqui pra você é que você aceite mais, se arrisque muito mais e aceite quando os erros acontecerem. Porque eles são fatos pontuais, eles não são parte da sua identidade, de quem você realmente é. Você não é aquele erro. Talvez aquele erro fez parte de um momento muito específico. E tá ok. A gente só acerta a partir do momento que a gente se arrisca. E esse é um outro convite que eu tenho pra fazer aqui pra você. Nesse mundo que a gente tem, com tantas inovações, com essa modernidade líquida, que a gente fala que tudo passa tão rápido que nada se solidifica, é exigido da nossa parte um pouquinho mais de protagonismo, um pouquinho mais de risco, que a gente se desafie, que a gente busque por inovações, criatividade. E pra isso, a gente vai falhar mais. E a gente vai errar mais, porque a gente tem possibilidade de acertar cada vez mais. A gente se tratando com autocompaixão, e eu vou deixar, inclusive, aqui pra vocês uma frase que eu acho muito bacana, que diz que a autocompaixão pode aumentar a motivação de autoaperfeiçoamento, uma vez que encoraja as pessoas a enfrentar os seus erros e fraquezas sem autodepreciação e sem um autoengrandecimento defensivo. Exatamente traz um pouco sobre essa definição da autocompaixão, da gente entender que tá tudo bem errar. E vamos tentar nos tratar como os nossos melhores amigos. Toda vez que você tiver aquela sensação, né, de esse alto nível de exigência, talvez você possa também usar a ferramenta da respiração e trazendo um pensamento de eu inspiro, eu dou o meu melhor. E quando eu expiro, deixa aí, né, deixa aí tudo aquilo que não faz sentido, aquilo que não importa. E a repetição dessa respiração, ela faz com que a gente aceite mais o como nós somos, não o como talvez nós idealizamos ser, né, traz pra gente uma consciência maior das nossas forças e das nossas fraquezas. E, de novo, tá tudo bem. Tá tudo bem porque eu tenho conhecimentos e bagagem o suficiente que me trouxeram até aqui no momento presente. E aí eu vou trabalhar, vou desenvolver novos comportamentos, novas habilidades pra atingir esse próximo nível. E com muita auto-compaixão, porque é isso que vai me trazer a força pra que eu atinja essa próxima etapa consciente, né, do aonde eu estou e aonde eu quero chegar. Essa é a minha dica hoje pra você. Super obrigada por estar aqui, por ser a melhor pessoa que você pode ser no momento presente. Se você achou que esse vídeo fez sentido pra você ou se você quer mandar uma mensagem pra alguém, compartilhe. Deixe sua pergunta, dê o seu like. E se você quiser ir ainda além, se inscreva em um dos nossos workshops ou treinamentos, clique aqui embaixo e descubra a próxima data. Tá bom? Super obrigada e até a próxima. Tchau. 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 Tchau.